CORAÇÃO DE MARIA A peregrinação das crianças está relacionada com a segunda aparição de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, a 13 de junho de 1917, a altura em que a Virgem Maria pediu a Lúcia para regressar ao local no próximo dia 13 e para que rezasse todos os dias o terço. Lúcia também fez um pedido à Nossa Senhora. Pediu que levasse a si e aos seus primos para o céu. A Virgem respondeu que levaria em breve Francisco e Jacinta e que ela iria servir Jesus, ajudando-o a estabelecer no mundo a adoração ao seu Imaculado Coração. Maria pediu ainda à Lúcia para não desanimar e garantiu-lhe que o seu Imaculado Coração seria o refúgio e o caminho que a conduziria a Deus. Eu gostava de cantar, mas para ter um coração assim, Jesus que vive em mim, só Ele pode dar. Quero ter um coração bonito para Deus, bonito para dar. Quero ter um coração bonito para Deus. A peregrinação das crianças foi este ano presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, Dom António Moiteiro Ramos. É tudo o que eu gostava de cantar, mas para ter um coração assim, Jesus que vive em mim, só Ele pode dar. Quero ter um coração bonito para Deus, bonito para dar. Quero ter um coração bonito para Deus, bonito para amar.